Foi preso na cidade mineira de Pondespacho, o homem de 46 anos, acusado de engravidar a enteada de apenas 11. O crime foi registrado em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. O suspeito é ex-padrasto da vítima. A Gisele Ferreira está chegando com a informação. Já começamos a terça-feira com a notícia, bom, prisão. Mas o caso é um caso muito triste, muito complexo. Bom dia para você, Gisele. Bom dia para você, Nico. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Muito triste este caso, né? A gente trouxe à tona essa situação em dezembro do ano passado, quando o crime foi descoberto. E agora o homem, de 46 anos, foi preso em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, formado por policiais militares e policiais civis que investigaram este homem de 46 anos de idade, desde dezembro do ano passado. Ele foi preso, então, na cidade de Bom Despacho, na região centro-oeste de Minas. Ele é suspeito de engravidar esta menina de apenas 11 anos de idade, em Santana do Paraíso. No momento da prisão, Nico, ele trabalhava em uma borracharia que fica próxima ali de uma lanchonete, tranquilamente. E os policiais, então, conseguiram finalmente prender este homem que já está à disposição da justiça. Como que este caso veio à tona, Nico? A mãe da menina, de 11 anos, desconfiou que ela estava grávida, porque ela estava ali sentindo algumas coisas típicas da gravidez, alguns sintomas típicos da gravidez. Levou a criança de 11 anos a uma unidade de saúde de Santana do Paraíso, onde foi constatada, confirmada, então, a gravidez do homem, que, inclusive, é ex-padrasto da criança. Ela contou a época dos fatos, e o fato, inclusive, é, este caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar, ela contou que sofria os abusos do ex-padrasto, que já não estava mais, inclusive, na companhia da mãe dela. Mas ela não soube precisar também, desde quando estes abusos ocorriam, né? Uma criança de 15, de 5 anos, de, perdão, de 11 anos de idade, não tem muita noção sobre tempo, essas questões muito delicadas, né, Nico? Ela disse também que essas situações ocorriam no momento que a mãe não estava em casa. Então, assim, é uma situação lamentável, mas que, finalmente, né, Nico, terminou aí na prisão deste homem, de 46 anos de idade, que vai responder aí por estupro de vulnerável, cuja pena prevista para este delito é reclusão, que varia de 8 a 15 anos. Muito triste, muito triste, é, é, muito triste. Quer dizer, foi preso em outro lugar, né, em outra localidade de Minas, né? É, é triste, é trágico. A Gisele está narrando ali e falta palavras, né? Tanto para a repórter, como para a gente aqui no comentário, no sentido de tentar imaginar o que se passou na cabeça de uma criança de 11 anos, né? É, uma criança. Tem que lidar com essa situação aí, ó. Com esse trauma, né? É, eu falei no começo aqui, terça-feira, Gisele, eu errei, tá? Quarta-feira.